Porto Alegre tem mais de 1.400 imóveis rurais cadastrados no Instituto Nacional de Colonização Agrária, o INCRA. Deste total, 750 estão habilitados para desenvolver atividades ligadas à agricultura primária, extrativismo e turismo ecológico. Esse número representa 8,28% da área do município. Apesar da importância da zona rural de Porto Alegre, nenhum dos dois candidatos tem qualquer proposta para o setor em seus planos de governo. Os sites oficiais de Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, e de Sebastião Melo, do PMDB, não citam nenhum projeto para a área agrícola, sequer a menção à agricultura ou ao setor rural. Fizemos contato com a assessoria de campanha dos dois candidatos, perguntando se haviam projetos para a área. Não tivemos retorno do candidato Melo. A assessoria de Nelson Marquesan respondeu que o candidato pretende incentivar a criação de projetos como caminhos rurais, além de estudar planos de incentivos à produção local. Para quem trabalha e vive na zona rural de Porto Alegre, o setor tem muitos problemas a serem resolvidos. Que tem, principalmente as feiras agroecológicas, que agora estão aumentando, antes era uma só, agora já são mais de cinco. Então, a importância do povo de Porto Alegre, que está dando uma importância muito grande nos orgânicos, na plantação, incentivando, e os políticos não. Teriam que ter um olhar mais para a nossa região, na questão também de infraestrutura, não se tem uma qualidade de transporte público, não se tem uma estrada, não se tem questões sanitárias. Enfim, precisa um olhar com muito mais carinho para aquela região, porque realmente está muito aquém do que se espera e do que a gente proporciona.